Eu telefonei pra ela Quando ela me deu carinho, desfrutei do seu amor Hoje ela não me quer mais, me passou pra trás, sofrendo agora estou Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar Tenho certeza que ela um dia vai sentir saudade de me procurar Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar Tenho certeza que ela um dia vai sentir saudade de me procurar Eu telefonei pra ela, ela não me atendeu Mandou alguém me dizer, pra lhe esquecer, que o nosso amor morreu Ontem ela me deu carinho, desfrutei do seu amor Hoje ela não me quer mais, me passou pra trás, sofrendo agora estou Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar Tenho certeza que ela um dia vai sentir saudade de me procurar Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar Tenho certeza que ela um dia vai sentir saudade de me procurar Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar Tenho certeza que ela um dia vai sentir saudade de me procurar Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar Tenho certeza que ela vai sentir saudade de me procurar Acreditei nesse alguém, que me jurou tanto me amar